Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Silvia do Mulher Mais de 40 e hoje eu vou mostrar para vocês o evento que eu participei, o evento chamado Festival da Terceira Idade. Eu vou mostrar todos os detalhes, vou mostrar tudo o que vai acontecer. Esse é o espaço do Mulher Mais de 40, onde a gente vai estar conversando com todas as participantes, todas as pessoas que verem o festival. Vamos vir aqui, vamos bater um papo, a gente vai conversar sobre moda, beleza, todo o assunto, o progresso da mulher com mais de 40 anos. Antes de eu mostrar para vocês o ano e o evento, eu queria dizer assim, se você ainda não é inscrito no canal Mulher Mais de 40, eu vou deixar aqui embaixo, aqui está escrito inscreva-se. Clica aqui e se inscreve no canal Mulher Mais de 40, tá bom? E olha, se gostou do vídeo, se o vídeo está legal, se o assunto te interessa, não esquece, clica aqui embaixo, deixa um gostei para mim, para ajudar na divulgação do canal, tá legal? Então agora, vem que eu vou mostrar tudo para vocês, todo o evento do Festividade, o Festival da Terceira Idade. Antes de começar, eu vou trazer minha amiga Silvia, a Silvia tem um bora, gente, muito legal, mulher mais de 40, todo mundo aqui tem mais de 40. E ela tem uma promoção especial, ela vai falar para vocês tudo o que vai rolar, vamos lá, Silvia. Olá, boa tarde, meninas, eu sou a Silvia, mulher mais de 40, e antes de eu falar um pouquinho do blog, eu queria dizer o seguinte, agradecer ao Fernandão a oportunidade de estar aqui, mostrando o meu trabalho, agradecer a equipe também dele, que me deu todo o suporte, me ajudou muito para poder estar com espaço ali fora. Lá no blog, eu falo tudo do universo feminino da mulher com mais de 40 anos. Então, o nosso bate-papo é enorme, né? A gente tem muita coisa no universo da mulher com mais de 40 anos. Além disso, eu sou designer de sobrancelhas e maquiadora profissional. Então, todas as informações que eu coloco no blog são informações fundamentadas, com experiência profissional. E eu vou estar aqui durante três dias. E durante esses três dias, eu vou querer oferecer alguma coisa para vocês, né? Então, a primeira coisa que eu vou estar oferecendo hoje vai ser o design de sobrancelhas. Então, quem tiver interessada, quem tiver interessada vai fazer assim. Vai lá no espaço da mulher com mais de 40, vai preencher uma roxinha e a gente vai colocar uma urna. Quando for, mais ou menos, depois da Marta Rocha, a gente, o Fernandão vai sortear quem vai ganhar esse design. E aí, eu vou fazer ali fora, ainda hoje, para você, que foi sorteado. Amanhã vai ter mais um design. E na quarta-feira vai ser sorteado uma maquiagem completa. Tá? Então, completa daqui a aqui. Então, é isso, gente. Me coloco à disposição de vocês. Se tiverem alguma dúvida, a gente conversar. Falar sobre o universo menino da mulher com mais de 40 anos. 50, 60, 70, 80, 90. Vamos embora. Essa idade é linda. E eu vou estar aqui para poder ajudar vocês e nos trocar ideia. Estou à disposição. Tá bom? Obrigada, gente. Tivemos uma... Agora em a pouco acabou a palestra da Marta Rocha. A nossa deputada, e ela vai estar falando um pouquinho para a gente sobre uma experiência que eu acho que a gente vai querer saber, vai querer entender essa experiência. Marca, a minha pergunta é o seguinte. A gente sabe que a delegada tem toda uma responsabilidade. Além disso, é uma mulher com obrigações a fazer, eles estão no mundo. Eu queria saber, assim, como lidar com tudo isso? Toda essa responsabilidade. Porque é a mulher, é a doutora. É muita coisa de novo. A gente fica... Como faz isso? Eu quero dizer primeiro que eu sempre digo que eu cheguei aonde cheguei na minha vida institucional. Porque, ao meu lado, tinha uma outra mulher que é a minha mãe. Eu saí de casa muito tarde. Eu saí de casa com 35 anos. Então, eu tinha uma estrutura em casa da minha mãe e do meu pai que me permitia apenas estudar e trabalhar. E me dedicar efetivamente à minha profissão, que foi ser delegada de polícia. Quando você tem mais responsabilidade com filhos, com marido, provavelmente a vida profissional da mulher, ela não está indo para o mesmo lugar. Para mim, a minha vida profissional sempre tem ido para o mesmo lugar. Mas eu acho que hoje, né, eu não tenho filho, mas eu tenho sobrinho. E eu tenho sobrinho que estuda medicina embora comigo, filho da minha irmã Fátima. E eu sou uma dona de casa, eu não tenho empregada, eu tenho faxineiro uma vez por semana. Então, na verdade, eu tenho uma vida muito comum e muito parecida com todo mundo. Porque eu sempre, assim, eu me lembro da minha mãe fazendo a comida, tomando conta da gente, fazendo o dever de casa, olhando a máquina bater. Então, eu sempre acho que as mulheres, acho, não, eu tenho certeza que as mulheres têm uma visão de 360 graus. E essa capacidade de fazer 300 coisas ao mesmo tempo. Agora, se eu fosse dar uma dica baseada na minha vida, eu acho que tem que ter muita fé, muita inspiração, né, e muita vontade de trabalhar e bom humor. Assim, eu tenho uma fé imensa, eu tenho uma fé, eu sou católica, eu tenho certeza que sou uma filha predireta de uma funcionária de Deus. E é muito trabalho, muita dedicação e muito bom humor. Porque sem bom humor não dá certo. Agora, eu quero te fazer uma pergunta, assim, mais que assim, em relação à beleza. Eu gosto de mulher mais de 40, trata de beleza, moda, todo esse universo da mulher com mais de 40 anos. Então, eu queria saber assim, beleza, como é que você, como é que você se cuida, como é que você faz? Eu, na verdade, eu tenho 1,52m, então você vai sempre me ver de sapato alto, né, mesmo dentro da delegacia, eu nunca abri mão de estar de salto alto. Eu sou uma pessoa que tomo conta da minha pele, eu devo muita água, eu frequento com regularidade uma boa dermatologista, né, Eu não saio comprando todos os cremes, mas eu tenho um certo cuidado com a pele, eu tomo um pouco sol, não ando no sol, uso pouca maquiagem, né. Eu tenho uma alimentação muito regular, que de vez em quando, quando eu saio um pouquinho da linha, porque eu sou filha de dona de padaria, então adoro comer pão, E filha de português, ela adoro comer batata, então a gente procura entrar numa dieta, mas numa dieta, não é só dietas loucas, né, mas uma dieta com um nutricionista. Eu queria fazer um pouco mais de exercício, mais fácil caminhada, então, na verdade, eu procuro, não sou assim, uma aficionada pela beleza, Eu acho que a beleza, quando você só aspira a beleza, isso é muito cruel, porque eu acho assim, que bacana é você envelhecer, e eu tenho 57 anos, é você envelhecer com as marcas naturais que a vida te deixou, né, e não você querer se transformar numa mulher de 20, mas eu acho que cuidar de si é uma maneira indireta de cuidar da sua bebida. Exatamente, todo esse cuidado que você fala pelo corpo, morra, beber água, saúde, isso tudo engloba realmente a beleza. Eu queria te agradecer pela oportunidade que a gente estava aqui nesse papo muito super rápido, dizer assim, a palestra foi maravilhosa, você falou exatamente os detalhes que o idoso precisa ter o cuidado, o filho que acompanha o idoso precisa também ter todo esse cuidado, Então, assim, gente, a palestra foi maravilhosa, adorei, foi assim, um ponto pra todo mundo, muita gente, como você falava, balançava a cabeça do tipo assim, isso acontece comigo, isso aconteceu comigo, foi bem feita, dispara a gente. Obrigada, eu queria convidar todo mundo pra visitar a nossa página, Deputada Delegada Marta Rocha, lá no Facebook, ou então, DeputadaDelegadaMartaRocha.com.br. Tá, eu vou deixar aqui embaixo, gente, olha, tá vendo aqui embaixo? Tá aqui o endereço, que vocês acessem, olha lá, tem muito conteúdo, tá bom, Marta? Muito obrigada, tá bom demais. Beijo, gente. Tchau. Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui conversando com a pessoa responsável por esse evento, festividade, e o Fernando Ávila vai falar um pouquinho quem ele é e todo esse movimento do festividade. Tudo bem, Silvio, é um prazer enorme ser entrevistado por você. E eu sou o Fernando de Ávila, o pessoal me chama de Fernandão, porque eu sou ex-atleta do vôleibol, eu joguei três campeonatos mundiais, joguei duas Olimpíadas, a nossa geração ganhou a primeira medalha olímpica pro Brasil, a medalha de prato, em 84, e eu tenho muito orgulho desse meu passado esportivo. Mas agora, hoje, aqui nós estamos fazendo um projeto cultural, que é um cultural e social, que é o festividade, é o Festival da Terceira Idade. É um movimento muito bacana, nós estamos na sétima edição, e você nos apoia também, meu muito obrigado, seu blog maravilhoso. E é um projeto que contempla shows, contempla palestras, oficinas, muito entretenimento, mas também muita informação, porque eu acho que, além da pessoa vir aqui e assistir um show e bater palma, ela tem que receber informação. Então nós propiciamos isso também, essas pessoas maravilhosas que já estão na terceira idade. Nosso público aqui é um público de mais de 50 anos, compreendeu? Mas é um público super animado, de certa maneira carente, buscando outras oportunidades que a gente aqui oferece. Verdade. E eu queria, estou acompanhando, a gente hoje está no último dia, eu estou acompanhando todo esse festival, é incrível, maravilhoso, é um projeto muito lindo. E aí eu comecei a ficar curiosa, qual foi a ideia, por que você teve a ideia de fazer festividade? Porque é um trocadilho muito legal. Festa, idade. Festa, idade, né? Então é um trocadilho muito legal. E assim, a ideia no todo, por que, como foi, como surgiu? É, como eu falei, o meu passado é tudo ligado ao esporte. Mas eu comecei a ver minha mãe, com 80 e poucos anos, com uma certa dificuldade. Ou ela assistia a uma palestra, ou ela assistia a um show, ou ela assistia a uma oficina. Então tinha dificuldade de ter um local que ela pudesse curtir tudo isso junto. Aí eu falei, por que a gente não faz um evento que tenha shows, palestras, oficinas, entretenimento, lazer, brindes, sorteios, onde haja um congraçamento maior. E aí eu resolvi montar esse projeto. E nós temos um parceiro que é o Bradesse Seguros, a gente faz pela Lei Rouanet. E eles nos apoiam já há sete anos. A gente tem que agradecer aos nossos apoiadores, porque é muito difícil hoje fazer esporte, fazer cultura no Brasil. E eles nos apoiam. Nós estamos há sete anos, durante seis anos, ficamos na UERJ. E esse ano estamos no Sijuca Tênis Clube, um clube super carinhoso aqui da Zona Norte, que também está nos apoiando muito. Bom, aí eu queria te perguntar, quando você falou da sua mãe, me veio à mente o seguinte. A maioria das pessoas que participam, a gente sabe que é mulher, né? Isso é a grande maioria. Aí tudo acima de 50 anos e tal. Aí eu vou puxar um pouquinho para o blog, para o Mulher Mais de 40. E queria te perguntar sobre esse público feminino que vem. O que você observa desse público feminino, dessas mulheres que participam? Qual é a sua percepção? O que o festival faz? O que você observa? Eu sinto que são pessoas ávidas a sair de casa. Porque tem uma turma hoje, com uma certa idade, que não quer sair de casa. Quer ficar em casa. E parece que perdeu um pouquinho a vontade até de viver. Então fica assistindo novela, fica... Mas tem uma parcela da população que elas querem buscar alternativas de vida. Elas não querem ficar em casa cuidando do neto e assistindo novela. Então nós propiciamos isso. Então é um pessoal super animado. Hoje mesmo nós vamos ter um show aqui que vai vir um cantor, o Márcio Gomes, que está sendo considerado o sucessor do Calbi Peixoto. E a mulherada, a mulherada não, as vovós ficam loucas por ele. Eu contratei o segurança aqui porque elas podem puxar a calça do cantor e cair. Então isso é bacana porque elas são vivas. Essas pessoas de 70, 80 anos estão vivas, elas querem viver. E depois tem uma palestra. Quer dizer, todo mundo vai para a palestra, se interessa, se informa na palestra. Então eu acho que esse público com mais de 60 anos, com mais de 50 anos, eles querem ter alternativas além de televisão, novela em casa. Então quanto mais informação no seu blog, o Deco Piciato, entendeu? Sobre viagem, gastronomia, sobre a estética, sobre a beleza. Elas vêm para cá todas produzidas, põem um vestidinho bonito, fazem cabelinho, isso é muito bacana. Minha mãe está com 88 anos, ela vem para cá com um vestidinho todo bacaninha. Vem no mandador dela curtindo a vida, sabe? Então quanto mais projeto nós tivermos a oferecer, mais conteúdo, eu tenho certeza que menos gente vai ficar em casa de maneira ociosa. E tem também aquela questão até do suicídio, o suicídio nessa idade é muito alto. E muitas vezes porque a pessoa não faz nada. A família trata essa idosa, uma mãe, uma avó, como se fosse uma pessoa inoperante. A gente não é. Ela quer curtir a vida. Então nós oferecemos isso, uma melhor qualidade de vida para a terceira idade. Renan, dá um projeto maravilhoso, lindo. Olha, ele está de parabéns. A ideia é fantástica. Eu participando desses dias, oferecendo aqui alguns serviços, eu pude ver de perto, acompanhar. A alegria dessas pessoas, dessas mulheres, de estarem aqui participando desse projeto. Então eu quero te agradecer. Eu também quero te agradecer, porque você está participando, você está me ajudando, você está ajudando essas pessoas queridas. Com a Pneu, o seu blog, já entrei, traz muita informação. Então quer dizer, é isso que nós precisamos. Nós precisamos trocar, trocar figurinha. Então eu ofereço uma coisa, você oferece outra coisa. No sentido de, como eu te falei, melhorar a qualidade de vida da terceira idade. É verdade. Então assim, é um projeto maravilhoso. Obrigado. Você está de parabéns. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, de estar participando, de ter aberto esse espaço para o Mulher Mais de 40. E valeu, Fernandão. Muito obrigada. Gente, espero que vocês tenham gostado. Foi um evento maravilhoso. Um beijo grande para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.